Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é o nosso bate-papo informal de número 38, cujo tema é Por que o mundo anda tão polarizado? Alguma sugestão, Rita? Por que o mundo anda tão polarizado? Se é que você acha que ele anda polarizado, né? Não, eu acho que anda polarizado sim, né? As coisas não têm um meio termo, né? Ou é de um jeito ou é de outro e eu acho que tá faltando um meio termo aí, mas por que que nós só temos dois lados? Por que que você acha que isso acontece? Aliás, isso acontecia antes ou isso é uma coisa de agora? Rita, eu não lembro se isso acontecia antes, né? Quer dizer, a gente só lembra das coisas durante o seu tempo de existência, durante o tempo que você amadurece, que você passa a acompanhar, né? Todas as coisas. Então, eu não lembro de um tempo onde talvez a humanidade estivesse tão polarizada, porque quando a gente recorre à história, né? Nós percebemos, né? Que o mundo viveu muitos embates, o mundo viveu muitas dificuldades, mas sempre apareciam em tese, né? Pessoas ou lados que se mostravam mais cordiais ou mais sensatos na busca de uma solução. E hoje, eu particularmente, não consigo perceber muito essa busca de solução. Parece que só há sempre uma solução, só há sempre um lado que tá certo. É um embate constante, né? É, não é uma busca de consenso, não é uma busca, assim, de pontos incomuns. É como se os diferentes grupos não tivessem uma agenda comum, né? Porque se A gosta de uma coisa, B não gosta. Se C gosta de uma coisa, D não gosta. Então, quer dizer, não há uma busca de consenso, não há uma busca de uma uniformidade, de alguma coisa que seja comum pra todos e bom pra todos. Alguma coisa, eu acredito que está acontecendo no meio disso. É, eu acho que esse embate também se dá pela falta do discernimento, né? É, das pessoas. É importante que nós usemos o nosso raciocínio, porque isso é o diferencial, né? O nosso diferencial dos outros reinos, não é? Então, usar do raciocínio também é, quer dizer, usar do discernimento. Então, nem tudo é certo e nem tudo é errado. A gente precisa avaliar as coisas, né? Todos os lados, tudo, pra poder achar um denominador comum. E é o nosso discernimento que vai fazer isso. Às vezes, eu não concordo com a sua opinião, mas eu tenho que ouvir. Porque pode ser que tenha coisas boas aí também e coisas que, de repente, eu posso até transformar dentro de mim, né? Usando essas coisas, essa sua opinião, as suas ideias. É importante que a gente ouça o outro e sempre tem alguma coisa que é válida naquele pensamento. Então, é importante a gente usar do discernimento. O discernimento é isso, né? Você avaliar, ouvir, avaliar, analisar e tirar dali algo que seja produtivo, que seja utilizável, não é? Sim. E eu vejo também que a gente hoje, de alguma forma, atuamos como se fôssemos torcedores de futebol. Entendeu? É muito importante que o meu time ganhe. Pois é. E quando, na verdade, não é importante que o meu time ganhe. É importante que todos nós possamos ganhar. É importante que todos nós sejamos beneficiados com o fruto das ideias, né? Com o rumo que as ideias desejam tomar. E não é a minha ideia que tem que predominar. O que precisa predominar é aquilo que é em prol do bem comum. É o bem comum, isso. É aquilo que é em prol daquilo que a gente sempre fala aqui, da questão da fraternidade, da solidariedade, né? É aquilo que, de alguma forma, ajuda com que todos possam caminhar rumo a um ideal de felicidade. E eu acho que a gente anda muito apegado às nossas ideias, né? E, consequentemente, muito apegados a uma forma de poder, a uma forma de domínio. A minha ideia significa o meu poder e o meu domínio sobre o outro. E eu acho que enquanto os grupos estiverem com esse tipo de objetivo, de ideias... Sim. Com esse tipo de ideia de domínio e de poder, a coisa não vai refluir harmonicamente, não. Mas isso tem uma razão, né? Eu acredito que, com certeza... Você gosta muito de falar sobre essa razão. Não, mas eu acredito que isso tem uma razão. Porque, na verdade, eu acho que está ocorrendo um esgotamento, né? Da nossa forma de viver. Independente do qual seja o seu lado, independente de qual seja a sua posição. Tanto é que a minha posição, ela só, de alguma forma, ela só está preenchendo a mim. A sua posição só está preenchendo a você. Como não existe um meio termo, como não existe uma interseção, Eu acredito que, na verdade, está fluindo dentro da nossa sociedade Um sentimento que a gente mesmo não está percebendo. Que aquilo que eu acredito não me basta. Aquilo que você acredita não te basta. Por isso a gente não consegue um ponto em comum. Alguma coisa diferente está acontecendo no mundo. E se nós caminharmos para o ponto de vista espiritualista, Nós podemos dizer que é exatamente a energia do novo homem. A energia, né, que advinda, né, da humanidade do terceiro milênio, A energia que a gente pode chamar da transição planetária, está se fazendo presente. Então o homem anda insatisfeito e, ao mesmo tempo, né, Ele anda, de certa forma, não preenchido com o conjunto de valores Que nós trouxemos desde sempre, desde que o primeiro homem chegou no planeta Terra. Então nós precisamos viver uma outra realidade. Eu acho que há uma outra energia que está emergindo dessa nossa aparente distensão E que, na verdade, ela é fruto, exatamente, né, Da sua forma de pensar, da sua forma de sentir, da minha forma de pensar, da minha forma de sentir, Mas de uma maneira mais elaborada, de uma maneira mais sutil. Sabe, é um, eu acho que há um novo, há um renascimento na humanidade, né, E aí a gente tem até essa nova geração que está chegando aí, né, Com faculdades extraordinárias, criança com três anos que toca o piano, Ou quatro, cinco anos com uma inteligência, né, assim que você não explica. Falam sobre coisas, né, que nós nem entendemos muito bem, né. Nem imaginamos, ou que dizem que lembram que moraram num outro planeta, Ou que já estiveram no planeta Terra há milhares de anos atrás. Quer dizer, com faculdade, com uma faculdade diferenciada. E eu acho que isso é um novo mundo que está sendo gestado. É, a Terra está mudando, né, de ciclo. Sim. E essa mudança vai exigir que estejamos de acordo, né, com a evolução do próprio planeta. Sim. E aí vem aquela história que a gente ouve, né, muito, né, no Evangelho da separação do joio e do trigo. Sim. Na verdade, é esse embate, né, que está acontecendo, é, o joio sabe, né, que está chegando nesse momento. Então, há uma ansiedade, né, de querer dominar tudo e querer fazer valer, né, o que, né, o que há, o que nós achamos que é correto e tal. Mas, na verdade, vai prevalecer somente o pensamento, né, de união que vai prevalecer. Essa coisa do domínio, do poder, é uma coisa que denigre muito, né. Então, vai ter que ficar, vai permanecer nessa Terra somente esse pensamento mais harmônico, mais de fraternidade, de solidariedade. De amor mesmo, né, Rita? De amor, sim. Claro, o amor é... Porque eu acho que está faltando muito a energia do amor, né. Nós estamos muito intelectualizados, mas está faltando o coração, está faltando essa nossa união com aquilo que é a nossa razão de si. É, esse nosso embate é uma falta de fraternidade, entendeu? Porque se eu não entendo o meu, o meu, o outro, o meu próximo, né, como é que eu posso ser fraterno? Eu não sou fraterno, se eu não estou tendo essa compreensão, essa tolerância. Então, é isso, é nesse ponto, né, que nós precisamos chegar. E aí, é uma questão de um trabalho individual, não é? Sim. E essa falta de tolerância com o outro, na verdade, é uma falta de tolerância conosco. Está faltando esse equilíbrio dentro de cada um de nós, porque na medida em que nós somos desequilibrados conosco, nós não podemos nos equilibrar com o que está fora, né, e aí ficamos no embate, aí ficamos nessa briga de poder, né, a minha opinião é que vale, a minha visão de mundo é o que vale, e na verdade o mundo não está aqui para isso, nós não estamos aqui para isso, senão não seríamos uma coletividade, seremos um só, ou um pequeno grupo. E a nossa opinião muda tanto, né, é como a nossa verdade, ela vai mudando, né, conforme nós vamos apreendendo mais conhecimento, e vamos tendo mais tolerância, mais compreensão com o outro, nós vamos nos modificando, e até a nossa opinião se modifica também. Então, é importante que a gente tenha essa paciência, né, de ouvir o outro, porque ninguém ouve mais ninguém, ouvir o outro e tentar absorver, né, alguma coisa ali de bom, para poder nós nos transformarmos também. Então vamos ter fé na mudança, né, Rita? Vamos pedir a Deus muita compreensão para todos nós, muito amor para todos nós, muito carinho para todos, né? Vamos ter mais paciência, né? É isso aí, gente, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like, o seu dislike, sugiram temas, repassem os nossos conteúdos, precisamos chegar a um milhão de pessoas, um grande abraço, um beijo para todos vocês. Beijos e boa semana!